Felipe Marins, London, que é quem tem nos carregado ao longo dos anos, né, nesses últimos integras, deu até alguns títulos aí pra nós. Mentira! A gente nunca poderia imaginar que isso prejudicaria o seu CA. Mentira! De fato, o CA nunca usufruiu de e-mails controversos, pouco ortodoxos, pra resolver o enigma. Mentira! Eu tava na rua até agora há pouco. Isso não é motivo pra gente se aproveitar. Mentira! Massa é o pai da mentira. Agora é hora da lista boa. Pistas bem plantadas. Que prova de mentiras. Agora é London pra CO. Hoje em dia a gente fala de caça ao tesouro, mas sem pistas, aquele caça que dá vontade de correr. Aqui é pista boa, sem extravio. Sabe aquele sofrimento de ficar parado na mesma pista, de chamar bicho? Isso acontece porque depois da CO de massa, os SEAS ficam até 16 horas na mesma pista. E elas nem fazem sentido. Já com London, as pistas duravam em média 4 horas, com no máximo uma dica. Antigamente, eu matava 3 pistas em uma noite. Agora, em uma noite, a gente não sai nem da pista inicial. Nem os mercenários chegam na final. Como eu tô sempre perdido nas pistas e não consigo matar, eu sou obrigado a cortar a mata. I'm thirsty. Vou fazer pra caça. Esse desespero que você sente quando mata pistas indica que elas são ruins. Com o atual estado do caça, a taxa de extravio aumentou 183% e vem sufocando os SEAS. Já com London, a taxa de extravio caiu de 42% para 8% e permitiu aos SEAS mais tempo para fazer a lista. Na época que o London foi SEAS, eu achava todas as pistas sem precisar destruir as praças. Agora as pistas são extraviadas e a SEAS expulsa um SEAS sem provas concretas. Na SEAS de massa, pistas concretadas eram comuns. O número de sindicâncias aumentou duas vezes depois de 2016. Com London, eram zero sindicâncias, porque a diretoria estava com a gente. Quando o Integra era bom, eu roubei até o sino da Sanfran. Hoje em dia eu não posso nem mais passar na frente do Vete sem ser xingado. Com massa, a taxa de retenção de bichos caiu para 8%. Com London, 70% dos bichos continuavam correndo por pelo menos 3 anos. Desde 2016, eu só consegui um bicho por causa do Integra. E ele era da química. Quando tinha bicho, a gente até conseguia correr o Integra na zoeira. Agora que só tem velho, a gente só chega na pista final. Antes, para a gente ter nada a prova de comida, eram 4 reais. Hoje em dia são 3 lanchinhos por 100. Companheiros e companheiras do Integra Poli, fui na minha zoa, que estão sendo Zencópel, Carte, Penticol, além do maior investimento feito em uma única edição do Integra Poli. Naquela época, foram mais de 400 pistas no caço tesouro. Todas redondidas. Porque o que os alunos querem é pegar o papel na mão e não ficar correndo caçomar com um monte de peça estraviada. Os bichos, eles querem ser acolhidos pelo seu seato. E é por isso que na minha gestão, faremos uma parte inclusiva da lista, que só poderá ser realizada pelos ingressantes daquele ano. Além disso, faremos o bolso energético e o bolso slider, para garantir a maior inclusão dos bichos desde a minha época. Nós queremos também voltar a incentivar a capacidade de matar pistas nos corredores, e não de ficar cortando o mapa. Se você tem uma brisa e acredita muito nela, não desafie. Com o nosso programa Extravio Zero, nós vamos garantir que o papel estará plantado em um dos 4.783 micros da USP. Porque você, corredor, conte comigo. Nós vamos juntos conseguir o nosso tão sonhado ofício de 24 horas no prédio. Chama, chama que a Poli quer. Chama, chama que o London dá jeito. Chama que é bom, é London C.O. de novo. Chama, chama, chama que a Poli quer. Chama, chama que o London dá jeito. É a Poli feliz de novo. O problema da Poli, nós vamos resolver com os bichos correndo. Parque bancada na Cher, com teatro na sexta-feira, com lista de três semanas e maratoma no intervalo de aula. Mas principalmente com vocês, de pata no corpo, de cabeça erguida, na frente da Pepeu. É London, na C.O. Faz o L.